Olá, você que acompanha o Congresso em Foco, eu sou o Eric Mota, jornalista aqui do site. Trago novidades agora sobre o caso dos quatro brigadistas que haviam sido presos lá em Alter do Chão, no Pará. Eles acabaram de ser soltos. Mas antes de mais nada, clique em gostei aqui embaixo e não esquece, é claro, de se inscrever aqui no canal do Congresso em Foco para ficar por dentro de todas as novidades desse e de outros casos. Acontece, portanto, que os quatro brigadistas foram soltos por determinação do juiz titular da primeira comarca criminal de Santarém, Alexandre Rize. O juiz afirmou no seu alvará de soltura que havia uma incompatibilidade com o estado prisional dos quatro detentos e com a complexidade da acusação, da investigação. O documento diz ainda que manter a prisão dos quatro homens seria um constrangimento ilegal. Vale relembrar que o governo do Pará decidiu trocar o delegado deste caso, responsável pelo inquérito que acabou na prisão dos quatro brigadistas. O governo tem sido acusado, o governo de Hélder Barbalho, do MDB, de ter agido de maneira política. Porém, o governo afirma que ele não interfere nas investigações da Polícia Civil. Mas acontece também que essa mudança ali no rumo das investigações, tirar quem estava coordenando as investigações, levantou alguns comentários de ambientalistas ouvidos pelo site. Segundo o Márcio Astrine, coordenador de política do Greenpeace, a situação é revoltante, preocupante e a prisão teria sido obscura. E ele afirma ainda que foi um gesto importante, sim, do governador trocar a coordenação das investigações. Porém, essa troca é quase como uma admissão de que a coisa, ele chamou de coisa, estaria errada. O coordenador do projeto Radar Clima e Sustentabilidade do IDS, o André Lima, classificou como fraudulenta a prisão. Ele disse que é um crime gravíssimo que foi cometido pela polícia e afirma ainda que o delegado que coordenou essa prisão deveria ser sujeito a um processo. A representante do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, também ouvida pelo site, acredita que a troca das investigações é um processo também de admissão do governador de que a coisa por lá, que o processo por lá não teria caminhado de maneira normal. Bem, procurada pela reportagem para comentar ali as acusações, o governador afirmou, através de nota, que não interfere na coordenação da Polícia Civil. Mais detalhes sobre isso está lá no site do Congresso em Foco. Acesse congressoemfoco.com.br. Eu sou o Eric Mota, falo aqui da Câmara dos Deputados e volto a qualquer momento com novas informações. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Até a próxima.